O que você está assistindo agora é só uma pitadinha, é como fosse aquele camarão de entrada. Hugo Piló, Marisa Oliveira, Thio Marquembel, Pedro Joel, Walter Barberini, uma riquinho, uma banda fantástica, a Banda Brasil, apresentando o espetáculo, a história da música popular brasileira, não, a história da música brasileira, com vários tons, com vários tons musicais, nesse endereço aqui embaixo, e os ingressos já estão à venda também nesses endereços. Compre já, porque é limitado, você não pode perder, você nunca viu nada igual aqui em Toronto. Produção de Murilo Elvis. Vem com a gente.